Também não sei quem tá lá do Forresto, mas tudo bem. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Playconcado, o canal Playconcado Vlogs. E se você não me conhece, eu sou o Miguel Naves. E esse canal aqui é meu, né? E se você é novo aqui no canal, já se inscreve. Meu nome é Miguel Naves, mas meu apelido é Playconcado, que é o nome do canal, né? Mas se inscreve no canal, porque a gente tá tentando bater uma meta de 45 inscritos. E galera, antes de tudo, eu estou gravando neste dia lindo que eu estou muito ansioso. Por quê, gente? Eu nem sei por que eu estou dando um cenzinho. Mas eu estou muito ansioso, por quê? Eu vou gravar um vídeo hoje à noite. Vou tentar ficar acordado o tempo, toda hora, pra poder caçar o papel na hora. E é claro, nem que eu vou gravar um vídeo. É claro. Porque se não, se eu não gravar, né? Vai ficar ruim. E eu quero ter muito conteúdo aqui pro canal. Eu também queria desejar um bom Natal pra vocês. Hoje é dia véspera de Natal. Hoje é dia 24. 24. Galera, eu acho que eu já sei o que eu vou encontrar hoje à noite. Eu acho, né? Não sei. Eu acho que eu vou encontrar... Papai Noel. Eu quero muito encontrar ele. Eu vou falar, tipo, um... E aí, Papai Noel? A gente vai bater assim na mão do outro. Ele vai me dar meus presentes. Presentes. Eu gosto muito de Natal. Por quê? Na religião católica... Quem é evangélico? Desculpa aí, mas eu sou católico. Na religião católica, a gente... No dia 25 de dezembro, é o dia que Jesus nasceu. Então... Por isso que a gente, né? Comemora o Natal. Mas... É... Eu não sei se na religião evangélica é assim, mas na católica é o dia 25 que a gente comemora o dia que Jesus nasce. Eu não comemoro o Natal só por causa dos presentes. Mas eu gosto dos presentes. E eu comemoro o Natal porque eu acho legal, tipo, jantar em família. Tipo, na véspera. É muito legal a véspera. A gente janta em família. Fica todo mundo. Só que dessa vez eu não vou estar com o meu primo morir. É com a minha Mariana. Com o meu tio Maico. Com a tia Mariana. Porque eles estão em São Paulo. Eu estou em Alambe. Alambe! Na minha cidade de Natal Cens. Goiânia. 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 Sabe por que eu estou economizando para ter uma viagem no próximo dezembro de 2018? Que talvez eu vou gravar um vlog para vocês. E essa viagem sim é... Vai ser para os Estados Unidos. Eu não sei a cidade que a gente vai ainda. Mas daqui a um ano, literalmente, eu vou estar nos Estados Unidos. Gravando o vídeo para vocês. Comprando muitos... Muitas brinquedos. Muitas brinquedos. Muitas brinquedos. Desculpa aí, gente. Estraguei o português. Você vai ver, né? Goiânia. Não é? Goiânia. Ele fala... Nós... Nós vai sortear... É a vida, gente. É a vida. Não é? É. Para vocês entenderem, né? Que Goiânia... Não sei falar muita coisa errada. É uma educada. Também sou, às vezes. Não sabe dirigir também. É a vida. Por isso que Goiânia tem muita batida. Tipo, você olha ali... Eu já incluí isso. Eu já vi uma batida. Acho que antes ou ontem, tá? Eu vi uma batida ontem. Nossa senhora. Ah, galera. Eu estou com esfaradal. Porque eu fui pegar... Já que hoje é véspera. Eu fui pegar as cocas. Um latinho de coca. Enquanto eu fui pegar... Eu fui pegar uma sacola. Meu dedo machucou. Eu tive que colocar isso aqui. Eu tenho alguém me ligando. Peraí. Ah, não. Será que é minha mãe? Peraí. Goi, eu já volto. Mãe. Estou aqui ligando para você, amor. Já quero o meu celular. Oi. Opa, desculpa. Voltei. É... Amanhã é o que eu estava falando. Ah, é de boa. Não, eu acho. Vamos dar graça. Inclusive, amanhã é Natal. É Natal. Não? Que problema. Eu ia falar que eu ia tirar esses paradares. Porque ele está... AAUCH! Vou deixar aqui na minha mesinha. No lixo. Mesinha não é lixo. Eu não posso deixar no lixo. Vou jogar no lixo depois ali. Mas, galera... É... Eu quero dizer um feliz, né? Então, para você... Você ganha muitos presentes. Como no horário de seu Natal com a sua família. E alegria. Muita alegria. Me seja muita alegria. Muita, muita alegria. Porque eu também quero muita alegria para o meu Natal. Eu quero alegria em todo lugar. Porque eu sou muito alegre. Nem sempre que eu dancei de novo. Todo... Eu gosto muito de alegria. Se o mundo fosse todo cheio de alegria. Eu ficaria com muita alegria. Pois é. Eu sou muito alegre. Às vezes sou educado. Com jeito chato eu não sou educado. Mas, tipo... Eu irrito meus pais fácil. Por causa de brincadeiras. Não brincadeira de picpeg. Brincadeira de, tipo... Ah, como eu posso dizer para vocês? Brincadeirinho, né? Aquelas vestinhas. Mas, só por zoar mesmo. Por brincar, né? Da... Da zebra. Aí, por isso. Aqui, né? E, galera. Eu sempre percebi uma coisa. Que em todo ano. Tipo, todo o Réveillon. A pessoa muda. Tipo, ela muda para o resto do ano. Até o próximo Réveillon. Ou seja. Esse ano eu mudei para um pouquinho mais educado. Infelizmente. Desculpe. Mas, é. Eu acho que eu estava... Tinha as partes que eu estava alegre. Tinha as partes que eu estava triste. Com raio. Raio. Óbvio. Super carinho. Não é? Não estou brincando, gente. É. Mas, é. Todo mundo sente raiva em algum momento, né? Não sei. Eu não acho. Um sentimento. Então, é. Mas, esse ano eu mudei para uma educada. Ano passado eu tinha mudado para... Carinhoso. Óbvio. Carinhoso. Não sei. É. Acho que eu era carinhoso. Mas, é porque... Eu não sei. Porque as pessoas têm que falar para que você mudou. Porque elas vinham. Você. Porque você sempre fala. Ah, eu sou muito amoroso. Eu sou carinhoso. Eu adoro pessoas. Você não gosta de ninguém. Você está mentindo. Você não gosta de ninguém. Você não é carinhoso. Você é muito mal educado. Você não gosta de abraçar pessoas. E... Responde seus pais e sua mãe. E fica falando que você é carinhoso e amoroso. Você nem tem amorado para ter... O que eu estou falando, velho. É, às vezes eu dou uma deslocada mesmo. E... É, galera. Eu acho que o vídeo vai ficando assim. Nem foi um aviso do canal. Era para ser um aviso do canal. Mas agora vamos fazer a parte de avisos, literalmente. É... É... Amanhã... Não. Hoje à noite. É, amanhã. É. Meia-noite. Amanhã. Não. Hoje à noite eu vou gravar um vídeo caçando o Papai Noel. A minha mãe fala que se alguém... Se alguém ficar acordado aqui e o Papai Noel não vem. Vamos ver se é verdade. Isso é linda. E eu quero... Vamos ver se é verdade. É outra linda que existe o Papai Noel. Vamos ver se é verdade. Vamos. E... Galera. Tem muita gente que gosta de live, né? E quando... Eu vou... Talvez eu vou fazer uma live. Não sei. Acho que em janeiro eu vou fazer a próxima live. Não sei. Não... Não... Prometo nada. Eu só quero fazer em janeiro. Eu disse que eu ia fazer uma live falando das coisas, né? Mas não acho que eu não vou fazer mais não. Porque é muito live. Mas eu gosto. É muito legal fazer live. Ficar olhando para vocês. Vocês estão me vendo ao vivo. Mas isso aqui é gravado. Então não tem... Não tem jeito de eu ficar conversando com vocês. Vocês ficam mandando um comentário. Eu respondo. Não tem jeito de eu responder agora porque não é ao vivo. É só gravado. Eu gravo... Aliás. Eu quero falar uma coisa. Quem é youtuber... Às vezes... Uma hora pelo menos... Algum dia que você está... Opa, mas eu não caio aqui. Algum dia que você estava gravando o vídeo, você já sentiu... Você já pensou assim... Nossa, todo youtuber é muito burro, né? Fica falando com celular, câmera, sei lá. Depende, né? O meu é celular. Mas... Não sei. Quer ver? Eu vou mostrar o que é celular. Já volto. Já volto. Pronto. Aqui, ó. É celular. Mano, é... É celular. Agora eu já volto. Resumindo, galera. É... Vai ter um vídeo hoje à noite, talvez. Não sei. Porque eu fico com o som muito fácil. Tipo, chegar uma da manhã já que eu não dormi. Mas talvez... Eu vou tentar tomar muito café. Porque hoje eu tomei muito café já. Mas... É... Resumindo. Vai ter um vídeo. Eu acho, né? Vai sair dois vídeos de... Eu acho. Não sei. Porque um já está postando. Mas se não postar... Eu já paguei. Ih, ó. Já era. Deu o zígado. Aí... É... Vai sair. Eu acho que um vídeo. Se esse sair, vai sair dois. Que está postando agora. Se esse que está postando agora sair, vai sair outro. Depende também se ele sair, né? Mas... É... Eu dois dias já fui com o Murilo. Um é desafio. Eu nunca. Eu nunca. É... Nunca. E já. Galera, eu tenho no final do vídeo. Naquele vídeo. Nossa senhora. Foi muita polêmica. Eu meio arrependi de gravar depois. E um outro vídeo. Que é casa, beija ou mata. O Murilo só tirava o homem. E eu tirava, gente. Tipo, o homem. Mas... O que é que é? Né? Não sei. Eu lembro uma vez que eu tirei CR7. Iverte Sangalo. E o Brad Pitt. Não. Não sei. CR7 foi o Murilo. Ah, não sei. Mas eu tinha tirado o Brad Pitt. Brad Pitt. Mas... Mas vejam lá. Que está muito legal o vídeo lá. Então, tchau galera. Espero que vocês tenham gostado deste vlog. Nem aviso. Mas é vlog. Espero que vocês tenham gostado. Então, escreve nos comentários desafios. Na verdade, não escreve ainda. Eu vou fazer um vídeo. Quando a gente bater 40 e 5. Ai. Não pode ser desafio pesado. Tipo, pular de muro. Porque eu tenho muita medo de altura. Faz tipo, desafio de mico. Mico. Coloca um mico aí. Tipo, vai na rua de pijama. Não sei. Pode fazer isso. Mas manda mico desafios. Que dá muita vergonha. Não manda desafio. Ah, pega uma faca e enfina o seu coração. Mas galera. Espero que vocês tenham gostado. Então, valeu. Eu sou o Miguel Naves. Tchau. Não tá querendo sair. Não tá querendo sair.